Música Oi linduchas, eu sou linducho Tudo certo por aí minha gente? Ó, então vem que vem pra mais um vídeo Olha só, o vídeo de hoje é pra compartilhar tudo e mais um pouco com vocês Sobre a minha rinoplastia Último dia 27 de setembro eu peguei todo mundo de surpresa, gente Porque assim, realmente foi muito brrrr, sabe? Não foi uma cirurgia assim que eu tive um tempo muito grande de planejamento Foi decidido tudo muito de última hora E eu já vou explicar tudo isso pra vocês Mas assim, antes de mais nada eu queria que vocês ficassem um pouquinho com uma espécie de diário de pós-cirúrgico Na verdade eu comecei a gravar no dia da cirurgia, então um pouco antes de fazer a cirurgia E aí eu vou colocar essas partes agora pra vocês Tô um pouquinho roca, porque depois disso eu ainda fiquei gripada Acho que é questão de imunidade baixa, alimentação que tava toda maluca Mas é isso, tá? Fiquem agora com a parte do diáriozinho Eita, Lelê! Dia 27, manhã do dia 27, agora é 8, 8 pouquinho Eu tô aqui na clínica Niro, ó Já tô até com a roupinha daqui Já tirei toda a minha roupa, calçado, acessórios, ó Todos os brincos, anéis, tudo Estou a poucos minutos da operação Dizer adeus, né? A esse narizinho meu que me acompanhou há tanto tempo na minha vida Narizinho redondinho aqui Com a pontinha bem redondinha Bem aberto É Acho que a última vez que vocês vão ver ele gravado aqui É hoje, tá? Eita, gente, eu tô tão nervosa Não importa quantas cirurgias eu já tenha feito Eu fico sempre muito nervosa Eu já fiz duas cesarianas Abdominoplastia Prótese de silicone Mas mesmo assim eu tô muito nervosa Vou pedir pra me sedar Porque eu não gosto de ver nada Nem uma gotinha de sangue Se eu ver eu vou vomitar, vou ficar nervosa Então quero sedação total, se for possível Vamos lá Cruzem os dedos Tomar na sala É dela aqui, né? É, tá Ó, você vê o perfilzinho como ficou legal A pontinha como já dá Mostra um pouco da marcaçãozinha dela O nariz bem bonitinho Bem legalzinho Minha preocupação maior é a aba É, tô pela sua maior aba do que o perfil Não, ó, aí Já O que a gente leva como parâmetro de harmonia facial na largura Meninas, dia da cirurgia Tô sem poder falar muito porque eu tô entupida Mas tá tudo bem Doutor Márcio tá aqui Oi, Doutor Márcio E aí, beleza? Dei muito trabalho Trabalho nenhum, foi tranquilo Foi Quanto tempo durou a cirurgia? Mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia, por aí Tá Ele tava mostrando aqui algumas fotos já lá no pós-cirúrgico E tipo assim, já dá pra ver um grande resultado Imagina depois Acompanhe Fiquem ligadinhas aí que até o final do vídeo vocês vão ver tudo Oi gente Diário Então ontem eu fiz muitos registros por lá Vou dar uma resumida pra vocês como é que foi esse primeiro dia Que foi ontem, sexta-feira de pós-operatório É, a noite não foi muito legal Não consegui dormir direito Na primeira noite, tá? Por conta, não de dor, tá? Porque dor eu não senti dor Mas por conta dessa sensação realmente de gripe muito forte que a gente fica, sabe? É assim como se você tivesse realmente com aquela gripe que vem pra te derrubar Sensação de cabeça pesando, corpo mole E você não consegue respirar nadinha, nem 1% pelo nariz Então a primeira noite foi tensa, mas nada de dor Essa segunda noite, né? Que foi de sexta pra sábado Também não consegui dormir direito Inclusive na madrugada eu acordei assustada Como se eu tivesse com falta de ar, assim Aquilo me fez acordar muito, 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 assim, impressionada Como se eu estivesse saindo de um pesadelo E aí eu acordei com aquele susto, assim De como se eu estivesse realmente morrendo com falta de ar Foi bem intenso, foi bem ruim, assim Então, não vou mentir pra vocês que, assim Pra dormir não é muito legal Durante o dia é até mais fácil Porque, não sei, acho que a gente se movimenta, a gente se distrai Mas durante a noite é bem ruim pra dormir Porque você não consegue realmente respirar direito É 100% pela boca E, assim, lábios secam Eu tô a todo momento aqui com alguma coisa no lábio Agora mesmo eu coloquei manteiga de cacau Durante a noite eu fico passando vaselina, tá? Que ela tá até aqui do lado da minha cama E tem alguns remedinhos também que eu tô usando Mas, assim, não ajuda muita coisa não, tá? Esse sorinho aqui e nada é a mesma coisa Tem outro também que eu uso pra lavar o nariz Mas, assim, também não adianta Não ajuda a você conseguir respirar pelo nariz Pelo menos não até agora Não consegui respirar pelo nariz até então E é isso Esse foi o segundo dia Hoje é sábado pela manhã Já fiz tudo que tinha que fazer Lavei o nariz Coloquei... Limpei com água oxigenada de volume 10 Com a ajuda de um cotonete Tem todos os cuidadosinhos que a gente tem que tá tendo Lá nos stories eu filmei mais isso pra vocês Aqui, realmente, eu quero que fique uma coisa mais resumida Ah, deixa eu falar pra vocês também Que hoje, tá? O segundo dia Eu acordei muito mais inchada, inclusive, do que ontem Foi o primeiro dia de pós-operatório Isso aqui, meu, olha como tá, gente Ó, o cantinho do olho mesmo Tá super vermelho, super inchado Essa região aqui abaixo dos olhos Eu não fiquei roxa Mas eu tô inchada E tô, assim, com um pouquinho de inflamação Isso aconteceu mais hoje Ontem não tava Meu nariz também tá super inchado Então não dá nem pra vocês terem noção Agora, nem eu, nem vocês De como que vai ficar Porque eu tô sentindo, inclusive, o nariz latejar De tão inchado que ele tá Então aqui ainda tá muito bagaceira Bom dia, domingo Que tal esse olho? Um pouco mais inchado Foi como eu acordei Dormi melhor essa noite Nem sei porquê, mas dormi melhor Mas o olho, ó Mais inchado ainda Bom dia Bom dia Terça-feira Quinto dia de pós-cirúrgico E sabe o que é você voltar a viver? Eu voltei a viver depois de ontem, gente Depois que tiraram aquele sprint lá Nossa, que alívio Foi a primeira noite depois da cirurgia Que eu dormi de verdade, assim Respirei, sabe? Comecei a sentir o cheiro das coisas Voltei a ter prazer em me alimentar Porque se alimentar tava um pouquinho tenso Não dava pra sentir gosto de nada, né? Como eu falei pra vocês Então, essa noite foi maravilhosa E o dia também vai ser incrível Ainda tô, ó Com esses rostinhos aqui, né? Mas tudo bem Faz parte Oi! Oi! Vem, filha! A mamãe já vai Ai, meu Deus Gente, tcharam Acabei de voltar do salão da Adri Minha amiga e cabeleireira E aí ela lavou meu cabelo Escovou meu cabelo Eu tô me sentindo muito melhor Porque Olha quem tá andando, Brasil Olha quem tá andando Vocês viram, né? Ela tá andando com dez meizinhos já Eu já tava muito incomodada Com aquele cabelo sujo Cara, sério Hoje faz sete dias Que eu tinha lavado meu cabelo Tem alguém que vai virar a câmera Peraí Vem cá, filha Vem Opa! 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 Você virou a câmera Completamente pra bagunça Né? Então Tava super incomodada Com a sujeira do cabelo Então Já dei uma lavada Já tô me sentindo melhor Sabe? Cabelo limpo Gente, tava tão sujo Que tava coçando E eu não podia lavar Porque não pode molhar Isso aqui não pode cair Nenhuma gotinha de água É tanto que Pra me limpar o meu rosto Eu limpo separado Sabe? Eu tomo banho do pescoço pra baixo E aí Pra limpar o rosto Eu tô separada Com algodãozinho Né, meu amor? Né, filha? Diz oi, gente! Bom dia! Sexto dia de pós-cirúrgico Eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos Como é a rotina Das manhãs, tá? Dessas últimas Manhãs Que passou por aqui É... Como eu não posso Lavar o rosto, né? Não posso molhar Aqui, como já falei Eu acabo fazendo o que? Eu pego um disco de algodão Que é isso que vocês estão vendo E aí eu vou usar Essa água termal Aqui, né? Que aí eu vou Obedecer Esse disco de algodão E vou passar no rosto Pra eu tirar essa oleosidade Porque... Ai, ninguém merece, gente O rosto fica super oleoso Sujo E a vantagem de pegar sabão mesmo Esfregar assim Lavar Mas não pode Fica tudo muito oleosinho E aí eu não resisto Sabe quanta sujeira? Ó Tão vendo? Tava bem sujinho Eu passo no rosto todo Só não passo mesmo no nariz Porque dá até agonia Encostar no nariz, assim Ele fica meio adormecido Nossa, é uma sensação Bem esquisita, assim Você não sente a ponta do nariz É bem estranho Bem estranho mesmo E aí eu sempre lavo O meu nariz Com esse produtinho aqui, ó Que ele tem esse bico, assim Que encaixa bem lá dentro Bem dentro do buraco O negócio Ó, eu sou muito feio Tô bastante Principalmente nos primeiros dias Antes de eu tirar a tala Bem nojento isso, né? Mas faz parte Agora eu vou usar essa Anoxidrinal da volume 10 Com a ajuda de um cotonetezinho Pra limpar esses pontos Que ainda estão aqui Tá cheio de linha Mas hoje eu acho que isso aqui acaba Eu tô indo lá Pro médico Pro doutor Márcio Pra mais uma revisão Uma revisão antes de completar 7 dias, né? Porque amanhã ele completaria 7 dias da minha cirurgia Eu operei no dia de quinta-feira Então hoje eu tô indo lá Pela segunda vez Pra ele retirar esses pontos Os pontos eu tenho certeza Que ele vai retirar Eu não sei se ele vai retirar Esse aqui, ó Essa tala aqui Eu não sei Mas os pontos Ele me falou que sim Que iria estar retirando Hoje, quarta-feira Estes pontinhos aqui, ó Cês tão vendo? Gente, que aflição A linha é até azul, inclusive, ó Então, esses pontinhos aqui A gente vai retirar hoje E eu sou tão azarenta Que não basta tudo isso Olha onde veio nascer uma espinha Quase na ponta do nariz Pronto, amor Estou aqui já Uma véspera de anterior De completar 7 dias, né? Coloquei 1kg de corretivo Porque chega de olho roxo Por aqui nesse vídeo Eu já tô ficando até depressiva com isso Então chega Já botei um corretivozinho aqui Pra enganar Hoje vamos tirar os pontos E eu não sei Se vai tirar isso aqui também Acho que sim Não sei Vamos tirar tudo? Tudo Ai, que bom, gente Vamos tirar tudo Essa noite eu voltei A não respirar muito bem de novo Durou pouco a alegria, né? De ter tirado o sprint Porque só dormi uma noite bem Depois agora Botou ficar tudo entupido de novo Mas acho que agora vai melhorar Faz limpeza também? É, faz limpeza Que é um negócio que faz Zero segunda-feira E é isso Daqui a pouco falo mais com vocês Tá incomodando? Tá incomodando? Porque eu vou saber que tá no trabalho Pra sair É o microfone Ele é aderente à pele Pra ajudar Esse resultado já é o real? Não Tá com ainda o inchaço Quando eu vejo esse resultado real? O real? Sim Demorar algum mês Dois meses Vai depender de como vai Você vai reagir Se o algoritmo reagir Pode desinchar Mas tá Com o edema ainda O inchaço Tá com bastante inchaço Ligamos os pontos E tirou aquele Ré com a tala, Dudu? A tala, né? A tala nasal Que tava aqui em cima, né? E eu tava falando com ele Que eu tô ainda me acostumando Porque a gente é outra pessoa É outro nariz E apresentando pra vocês melhor Então esse é o doutor Mácio Algumas dúvidas que eu sei que surgirão Esse é o resultado final? Não, não Nem o começo só É? Resultado final Quanto a gente pode começar a ver? Com 30 dias já dá pra... Agora dá pra ver que mudou Mas o... Dá pra ver que mudou Um resultado mais marcante com 30 dias Resultado final de 1 a 2 anos Nossa, tudo isso? Sério? Isso aí Então até pra reavaliar Se você gostou ou não do resultado Se quiser refazer Isso Se precisar, por exemplo Quando o paciente tem indicação de retoque A gente só sugere fazer retoque Depois de um ano, no mínimo Antes disso a gente evita Porque ainda vai passar Por uma série de processos Inflamatórios, cicatrizatórios Então, gente, calma Ainda não é resultado final Outra coisa Eu posso chegar no seu consultório Aqui na clínica e dizer Doutor, eu quero o nariz de Gisele Beauty Não é bem assim A gente, assim Eu até respeito quando o paciente Traz foto de artista Foto de nariz Que acham bonitos Só pra ter uma ideia Qual o padrão de beleza Qual o padrão de estética Daquele paciente Que tá na cabecinha dela Que tá na cabecinha dela Mas algumas vezes eu tenho que dizer Que eu não consigo chegar naquele padrão Né? Mas assim Pra ter uma ideia Do que ela busca Né? E chegar A um resultado Aceitável Um resultado considerável Tendo limites A gente aceita Que ela se entrega Sem problema Mas você nunca vai poder Reproduzir 100% Né? Muito difícil Reproduzir Até porque ele me falou Quando eu vim aqui Gente Que meu nariz tinha características De negróide Negróide Exatamente E evitar mexer demais Né? É Tentar buscar um resultado Definitivo Na primeira cirurgia Que a gente busca Né? A gente busca Fazer com que o paciente Não precise de retox Essa é a ideia Ai, mas hoje eu tô apaixonada Tô Então mulher Já voltei Tô aqui Hoje é dia Tô gravando pra vocês Dia 9 9 de outubro Então estou no 12º dia Né gente? De pós cirúrgico É 12º dia de pós cirúrgico Vamos lá Eu peguei algumas coisinhas Que eu percebi Que vocês comentaram Lá no meu Instagram Então eu vou fazendo esse vídeo Tentando responder A maioria dessas perguntas Que se repetiram Mas se vocês tiverem Qualquer outra dúvida É só deixar nos comentários Desse vídeo Que eu vou fazer questão De responder, tá bom? Vamo que eu postei a foto Da cirurgia, né? Que eu tinha acabado De fazer a rinoplastia Muita gente falou Tá, mas como assim? Você falou que Não tinha problema Com o seu nariz Que você aceitava o seu nariz E que não era algo Tão urgente Sim, gente Não era urgente Eu até comentei pra vocês Que tipo Se fosse algo Que me incomodasse muito Em vez de eu trocar As minhas próteses De silicone, né? Que foi uma cirurgia Que eu fiz recentemente também Eu teria pegado essa grana E feito a rinoplastia Não era realmente Algo que me incomodava Mas eu deixei claro Que provavelmente No futuro Eu iria fazer Nem eu imaginava Que esse futuro Ia ser algo Tão próximo, sabe? Tão pertinho assim Sim, eu estava de boa Na lagoa Com o meu nariz Poderia ficar Com o meu nariz Antigo Durante muitos E muitos anos Sem ser nada demais Sem ser o fim do mundo Porque eu não estava Infeliz com ele Mas Tudo que já é bom Às vezes pode melhorar Eu até brinquei com vocês Coloquei algumas fotos De artistas Que já eram Super bonitas E assim Fizeram rinoplastia E ficaram mais bonitas ainda Como é o caso Da Marina Rui Barbosa Da Bruna Marquezine E uma série de gente Apesar de eu não estar triste Deprimida Chorosa Era algo que Tipo assim Eu tinha vontade De fazer, sabe? Isso não muda em nada Sua vida, sabe? Eu fico boba Como as pessoas Pensam assim Nossa Mas se você se aceita Você não pode mudar Se você se aceita Você não pode operar Não Qual o problema, sabe? O que tem em você Se aceitar E ao mesmo tempo Querer aperfeiçoar Algo em você Então, eu não estava Esperando fazer Essa cirurgia agora Mas aconteceu que Eu marquei uma consulta Com o Dr. Márcio Freitas Que foi um cirurgião Que fez o nariz De algumas pessoas Que eu acompanho Nas redes sociais, tá? De algumas blogueiras Inclusive aqui Da minha região Que é de Feira de Santana E tal E aí eu fui vendo O trabalho dele, sabe? Comecei a seguir no Instagram Todo dia ele fazia story Ele tem canal de vídeo Também aqui no YouTube Então assim Eu fui acompanhando E aí resolvi Marcar uma consulta Sem compromisso algum, gente Juro pra vocês Mas aí, cara Quando eu fui pra consulta Nossa Senhora Eu saí da consulta Assim, já com vontade De deitar na máquina E operar Sério O Dr. Márcio Ele passou assim Uma segurança muito grande Do que ele estava falando Ele já foi tirando Várias fotos Do meu nariz E aí ele jogou Essas fotos Instantaneamente Pra um tablet Eu até fiz uns stories No dia E desse tablet Ele já foi fazendo Tipo uma espécie De cirurgia virtual Onde ele foi me explicando O que que dava O que que não dava pra fazer Com o meu nariz Eu fui tirando Muitas dúvidas Com ele, tá Em relação a tudo Que eu tinha assim Na minha cabeça E tudo que eu perguntava Ele me esclarecia De uma maneira assim Absurdamente perfeita Então a gente já saiu de lá Assim Eu e ele Combinados De fazer a cirurgia mesmo Eu nem quis ir em outro Cirurgião De tão confiante Que eu fiquei, sabe O que mais me deixou tranquila Foi que Ele deixou claro Que ele pensa como eu Que a gente não deve procurar Uma perfeição muito grande Quando se trata de nariz, sabe Você deve na verdade Respeitar os traços da pessoa A etnia da pessoa No meu caso mesmo Meu nariz Ele segue uma etnia De um nariz Que eles chamam de negróide Então a gente não pode Fugir muito 100% disso Porque se não Vem as bizarrices, sabe O que eu pedi pra ele Eu falei Doutor Márcio Eu não quero que o meu nariz Mude 100%, sabe Eu não quero ter um nariz Completamente diferente Do que eu já tenho agora Eu apenas quero Aperfeiçoar o nariz Que eu já tenho Aí vem muita gente Falar Mas como assim Você vai fazer Rinoplastia E não vai mudar O seu nariz Gente É a mesma coisa Que você dizer Que pra ficar loira Você tem que ficar platinada Porque senão Se você não ficar platinada Você não é loira A gente sabe Que pra você ser loira Existe uma infinidade de tons Tem o louro pastel Tem o louro dourado Tem o louro perolado Tem tantos outros loiros Antes do louro platinado Sabe Então você não precisa Estar no extremo De 8 ou 80 Sabe Era o que eu não queria Eu queria realmente Algo muito sutil E aí vai do gosto De cada um Vai do que você realmente Acha que vai ficar legal Pra você De como você vai se sentir bem De verdade Eu tinha medo Sabe De me transformar Em uma outra pessoa De de repente Me olhar no espelho E ai meu Deus Essa não sou eu Então o doutor Márcio Ele fechou A aba do meu nariz Fechou Mas ele não fechou demais Sabe A ponto do nariz Ficar muito pequeno E não combinar Por exemplo Com a minha estrutura facial Como um todo Sabe Os meus lábios Eles são grossos Eu tenho as maçãs Do rosto saliente Então Eu tenho traços Muito marcantes Que de repente Um nariz muito diferente Ia ficar algo Extremamente bizarro No final das contas O que eu queria Foi o que realmente aconteceu E assim Que fique bem claro Que o nariz Ele ainda não tá 100% acabado Mas mais ou menos É o que vai acontecer aqui Pessoas que não me conhecem Pessoas que não fazem ideia De que eu já fiz Um rinoplastia E que me conhecem Agora Assim Tipo hoje Elas não vão olhar pra mim E imediatamente Pensar Nossa Esse nariz é fake Esse nariz não é dela Sabe Esse nariz Foi feito de cirurgia Então Eu não queria que isso acontecesse Eu queria que ficasse Algo tão natural Mas tão natural Que as pessoas Que não me conhecessem Nem suspeitassem Que esse nariz Não nasce com ele Sabe Ele não me pertence Se a gente concordar Comigo em todas essas coisas O Dr. Márcio também Ele é otorrino O que eu acho bem prudente Assim Eu já deixo Essa deixa pra vocês Que um dia Pretendem fazer rinoplastia Procura um médico Que não seja apenas Cirurgião plástico Sabe Porque Eu acho meio loucura Você tipo Procurar um médico Que faz abdomeplastia Que bota peito Que faz lipo E esse mesmo médico Vai e faz rinoplastia Eu acho meio louco Porque pra você Fazer rinoplastia Na minha cabecinha Você tem que entender De todo o funcionamento Do nariz A questão da parte respiratória A questão da parte funcional Do nariz Agora vamos aos valores Da cirurgia Que é que muita gente pergunta Mas quanto custa Uma cirurgia dessa Varia muito Isso é óbvio De cirurgião pra cirurgião Tem uns que são mais famosinhos Tem outros que não Depende também Dessa questão de região Pra região Tem lugares que realmente O padrão de vida É mais elevado Então se torna mais caro Mas aqui Especificamente Onde eu fiz A mão de obra Do cirurgião Custa em média R$7.000 A R$7.500 Isso depende da forma De pagamento Se você pagar à vista Você tem um desconto Se você pagar a prazo Já vai ficando Um pouquinho mais caro Se você dividir Pra muitas vezes Chega a ser até R$8.000 A mão de obra Do Dr. Mácio E aí A mão de obra Você paga separado Que aí vem a outra parte Que é a parte hospitalar Do centro cirúrgico E do anestesista Então Somando tudo isso Mão de obra Do cirurgião Com todas as outras Coisinhas que se acrescentam A rinoplastia Vai custar pra você Em torno de R$9.000 A R$10.000 O pós cirúrgico Da rinoplastia Ele não é tão custoso Sabe Eu só gastei Mesmo R$170 Em medicamento E ponto Depois que ele tira Aquela tala Você tem que ter Alguns cuidadinhos Assim em casa Todos os dias A noite Eu ainda tô dormindo Inclusive Com uma fita micropólica De pele Que eu mesmo Aplico sobre o nariz Pra exercer Uma certa pressão Eu acho que isso Eu tenho que usar Até 20 dias Após a cirurgia Tá gente Depois não precisa Mais dormir com isso Fita micropólica Você tem que ficar Fazendo algumas Massagens faciais Eu optei por fazer Em casa mesmo Eu mesmo tô fazendo Porque economizar Sempre é bom É muito louco Porque o doutor Márcio me falou Que vai até um ano Essa mudança Sabe Tem dias É tipo uma metamorfose Desambulante Essa questão De rinoplastia Tem dias que ele acorda Muito inchado Muito estranho E você detesta Já aconteceu isso Comigo inclusive Durante esses dias Agora E você fica se perguntando Meu Deus do céu Por que foi que eu fiz isso E já tem outros dias Que ele acorda perfeito Tipo assim Meu Deus do céu Que bom que eu fiz isso Meu nariz tá lindo Tá perfeito Ele acorda fininho Ele acorda incrível Ele acorda desinchado Então é louco Sabe É muito louco Isso mesmo Eu não indico Assim Que você faça Essa cirurgia Se você tiver problema Com autoestima Sabe Se você for muito influenciada Pelo que as outras pessoas Te falam Ou você for muito assim Sei lá Perfeccionista Com a imagem no espelho Porque essa imagem Ela fica mudando Constantemente Por conta dessas alterações No nariz Com 12 dias Eu já tô amando Eu já tô apaixonada Pelo meu narizinho novo Versão 2018 E ficou exatamente Como eu queria Sabe Ficou algo sutil Ficou algo Que não briga muito Com a minha estrutura Toda Com a minha questão De harmonia facial E se fosse pra mim fazer Amanhã de novo Eu faria amanhã de novo Botar algumas fotinhas Porque vai que você Caiu de paraquedas Agora no meu canal Você nem me conhecia Você nem faz ideia De como que eu era Antes Como que era meu nariz Eu vou colocar Algumas fotinhas Então De comparação De antes e depois Aí na tela Porque as vezes Na foto fica algo Mais visível Quando você bota o antes Do lado Vai ter aí vários ângulos Porque Doutor Márcio tirou Lá no consultório Como eu falei pra vocês É sempre bom ter esse cuidado Porque depois que já tá tudo pronto Que já tá tudo certo As vezes a gente fica pensando Ai cara Nem mudou muita coisa Meu nariz ficou quase a mesma coisa E aí quando você olha A foto do antes É que você tem noção De que realmente mudou Amiga Realmente mudou muita coisa Então é isso meus amores Eu acho que eu contei tudo Pra vocês O diário também ficou Algo bem Próximo do que que acontece Em um pós cirúrgico Né Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa muitos likes Beijo Fiquem com Deus Fui Tchau